Os caçadores dizimaram os outros da sua espécie. Durante cinco anos, ela teve que sobreviver sozinha. Mas este ano, seu mundo poderá mudar. Será que a leoa finalmente encontrará um parceiro? Ou permanecerá sendo solitária? Existe um lugar no sudoeste da Zâmbia, tão remoto, que até recentemente apenas os exploradores mais intrépidos o haviam alcançado. Este local se chama Planície de Leoa. Trata-se de uma extensa planície aluvial que se estende por mais de 3.500 quilômetros quadrados. No coração dessa imensidão isolada, vive uma leoa solitária. Ela é conhecida como Lady Leoa e está no auge de sua vida. Todos os seus instintos a levam a encontrar um parceiro, ter filhotes e formar seu próprio bando. Mas ela não pode. Ela está sozinha aqui. Não há nenhum outro leão em centenas de quilômetros ao redor. Foram os humanos quem selaram seu destino. Embora poucos forasteiros tenham conseguido chegar à Planície de Leoa, os que o fizeram mudaram este lugar para sempre. Esta é uma terra ferida. No final dos anos 90, a caça ilegal dizimou as populações de vida animal daqui. Quando a guerra de Angola eclodiu, soldados e moradores dos vilarejos mataram os rebanhos da Planície de Leoa para saciar sua fome. Enquanto caçadores ilegais de troféus roubavam suas criaturas mais majestosas. Isso fez com que os animais que antes eram abundantes nesta planície desaparecessem. O cachorro selvagem africano, o búfalo africano, o antílope. Todos se foram. A falta de presas e a caça por troféus levaram a população de leões em desenvolvimento na época a um corraço. Hoje, os últimos leões de Leoa estão atrás de vidraças, decorando no mundo todo casas dos caçadores de troféus. Desde 2003, esta terra tem sido protegida pela rede de parques africanos. A caça ilegal praticamente cessou e as populações de vida animal daqui começaram a se recuperar. Os bandos de Inus foram retornando aos poucos à sua antiga glória. E muitas espécies foram trazidas de volta à Planície. Mas quanto aos leões, só resta uma por aqui. Por incrível que pareça, ela está em ótimas condições. A cicatriz ao lado de seu focinho picado por moscas e uma ferida curada no ombro, são as únicas pistas das batalhas que ela enfrentou. Mas sobreviver como uma leoa solitária nessas planícies não é fácil. Sua primeira preocupação é alimento. No pico da estação das chuvas, na metade de dezembro, grupos de Inus rondam a planície. Nas densas savanas, Lady fica praticamente invisível. Seu pelo amarelado lhe fornece a camuflagem perfeita, para que um animal pastando entre a grama alta não note sua aproximação. Mas os gnos preferem a grama baixa. Eles ficam nas planícies abertas, onde predadores gananciosos não têm onde se esconder. Geralmente, os leões caçam em bandos, que cercam a presa e a direcionam para uma emboscada. Mas Lady não tem essa vantagem. Ela precisa espreitar sua presa sozinha e totalmente exposta. Ela precisa escolher bem seu alvo. Ela procura por um animal afastado de seu bando, desatento, com a guarda baixa. Como os gnos avisam uns aos outros sobre qualquer perigo, ela precisa se aproximar invisível a qualquer um dos membros do grupo. Apenas uma olhada em sua direção, um soar de alarme, e sua caçada estará arruinada. Apenas uma olhada em sua direção, A caçada termina, então, em um segundo. Com tamanha vigilância por parte do bando de gnos, não vale a pena tentar outra vez. Sem o apoio de um grupo, Lady Liua precisa ter sucesso já na primeira tentativa, ou ficará com fome. Em 2005, um cameraman sul-africano chamado Herbert Brouwer veio a Liua para filmar hienas malhadas. Naquela época, Lady Liua já estava sozinha há pelo menos dois anos. Ela era um mito naquela época. Havia somente boatos sobre esta misteriosa leoa que rondava as planícies. Ela raramente era vista, mesmo assim, de longe. Mas em nosso primeiro dia aqui, de repente, lá estava ela, bem em frente aos nossos olhos. Herbert é um dos poucos estrangeiros que viram Lady Liua e que podem confirmar que ela está viva e saudável. É início de novembro, começo da estação das chuvas, e uma terrível tempestade se aproxima. Lady Liua a usará em sua vantagem. Herbert observa o início da caçada. Os filhotes recém-nascidos são as vítimas perfeitas. Lady Liua come sozinha. Ela não precisa de uma refeição muito farta. Apenas um filhote a manterá satisfeita por quase uma semana. Apenas um filhote a manterá satisfeita por quase uma semana. E a caçada valeu a cobrir mais de 100 metros. Fiquei maravilhado não apenas com a velocidade dela, mas com a distância que ela percorreu. Mas naquela noite eu também percebi que a caçada não é o único desafio que ela enfrenta aqui, nesta planície. Lady Liua é a única leoa aqui, mas não é a única predadora. As hienas malhadas são prolíficas na planície e uma ameaça sempre presente cada vez que anoitece. Elas chegam de todos os lados, obrigando a leoa a se afastar de sua caça. É uma diversão astuciosa e um roubo fácil. Segundos cruciais se passam antes que Lady Liua perceba que sua presa está perdida. Mas mesmo assim ela não reage. Por sua pequena carcaça comida pela metade, não vale a pena brigar com meia dúzia de hienas. A sobrevivência de Lady depende tanto de evitar conflitos, quanto de matar para comer. Nos meses seguintes, após a primeira visão que Herbert teve de Lady, ele mantém uma constante vigilância em suas expedições de filmagem. Primeiro, havíamos apenas de longe, mas após algumas semanas, ela ficou mais à vontade com a gente. Às vezes, ela até parecia contente nos ver, deixando qualquer coisa com a qual estivesse ocupada e vindo em nossa direção. Eu acho que fomos os primeiros seres em anos dos quais ela se aproximou e que não correram dela. Ela foi devagar para ver até onde podia confiar em nós. Uma vez, no terceiro dia da missão de Herbert em Ewa, Lady fez algo inesperado. Ela veio na direção do nosso carro e quando chegou bem perto, a apenas alguns metros, ela rolou, quase como se quisesse mostrar que confiava em nós. Desse dia em diante, o comportamento carinhoso de Lady Lua se tornou comum. O rolar se tornara seu cumprimento. Sabíamos que ela nos reconhecia e, de alguma forma, ela começou a formar laços conosco. Do contrário, ela não faria aquilo tantas vezes. O rolar se tornou com a pedra, ela não faria aquilo que... O rolar se tornou com a pedra, ela não faria aquilo que... Em algumas noites, Herbert encontra a Lady perto de seu acampamento quando a equipe sai para filmar. Ela os permite segui-la bem de perto, enquanto caminha pela planície. Numa dessas noites, Lady levou a equipe até um local onde um gnô estava tendo um parto complicado. O filhote parecia preso no canal de nascimento e a mãe não podia mais aguentar. A cena acaba em segundos. Um fim quase piedoso para a mãe em agonia. É uma grande caça para Lady, que a alimentará durante dias. A mãe foi silenciada depressa, mas seus gritos durante o parto podem ter sido ouvidos. Lady tenta arrastar a pesada carcaça para dentro da proteção da grama mais alta, mas é tarde demais. Ela foi descoberta. Feliz com a caçada fácil, Lady brinca com a carcaça como se fosse um filhote ainda. Sem se dar conta da ameaça que se aproxima dela. Quando se dar conta, ela já está cercada. Gritos agourentos a afastam de sua caça mais uma vez. À medida que ela se move com dificuldade, as hienas aproveitam a oportunidade. Chegando de todos os lados, o bando de ladrões acaba com a carcaça, rasgando-a num verdadeiro estilo próprio. Mas Lady não será derrotada com tanta facilidade. Dessa vez, por esta caça, vale a pena brigar. Ela pode estar sozinha, mas ainda é uma grande e temível leoa. São 12 hienas contra uma leoa. Mas apesar de estarem em maior número, as hienas se acovardam. Ela come a carcaça sozinha. Enquanto 12 pares de olhos a observam das sombras. Depois de vários anos de filmagens, Herbert aprendeu que o relacionamento de Lady com as hienas muda conforme as estações. Em agosto, a savana está seca e com propensão a incêndios e as poças estão secas e rachadas. Todas as formas de vida lutam contra a seca. Os bandos de gnos vão para pastagens mais verdes no norte, deixando apenas alguns machos como presas. Nesses tempos esparsos, cada migalha conta. Para muitos predadores, se alimentar de carcaças se torna uma parte necessária da vida. Lady roubará as caças das hienas tão frequentemente quanto elas roubarão as suas. Na estação das secas, elas são inimigas mortais e Lady luta por cada carcaça. Mas, quando a chuva chega, em novembro, tudo muda. Semanas de chuva sem trégua inundam a paisagem. Atraídos pela nova e exuberante vegetação, os bandos de gnos voltam para as planícies em uma migração que só perde em tamanho para a do serenguete. Filhotes nascem às centenas e as presas são abundantes. Lady se desenvolve mais na estação das chuvas, matando tão frequentemente que a caça acaba se tornando mais um esporte do que uma necessidade. Com tantas presas, as tensões entre ela e as hienas diminuem. Às vezes, ela abandona calmamente uma caça fresca, preferindo rolar em frente ao veículo de Herbert, enquanto seu prêmio é pilhado. Com tanta abundância, dificilmente vale a pena brigar. Porém, em janeiro, as coisas mudarão outra vez. As chuvas chegarão em seu máximo e as planícies desaparecerão sob as águas. A planície se torna altamente inacessível. Ninguém sabe como Lady consegue caçar no meio da inundação. Mesmo assim, estação após estação, a leoa solitária supera todas as dificuldades que surgem. Ano após ano, filmando aqui nestas planícies, fui entendendo cada vez mais essa criatura e percebi que ela não só estava sobrevivendo, como também estava se desenvolvendo. Porém, havia outra coisa que ela não podia suportar, sua solidão, seu isolamento. Levei três anos para entender o quanto realmente ela estava sozinha. Depois de uma noite filmando, Herbert e sua equipe retornam ao acampamento. Mas eles não estão sozinhos. A medida que Herbert caminha pelo acampamento, no escuro, ele ouve uma movimentação por entre as árvores. Eu vi alguma coisa e depois olhei e vi. Vi uma coisa no escuro, e era ela. Mas não tive medo. Eu sabia de alguma forma que ela não estava ali para me machucar, que ela não tinha vindo caçar. Naquela noite, de alguma forma, formou-se um laço entre nós. Desde então, ela vem ao acampamento todas as noites. A maioria dos leões selvagens evita o contato com as pessoas, mas parece que o isolamento de Lady Leua a levou a buscar a companhia de humanos. Nunca alimentamos. E ali não tinha nenhum alimento, nem carcaça. Por isso, não havia nenhuma razão para ela nos visitar, a não ser que quisesse nossa companhia. É incrível que um animal selvagem que foi fustigado, cujo bando foi massacrado por humanos, confie em nós e, de alguma forma, tome esse tipo de atitude. É absolutamente incrível. Às vezes, ela fica próxima à barraca. Eu durmo e ouço o ronronar dela. E na manhã seguinte, eu acordo. E ela ainda está lá. Foi realmente incrível vivenciar essa confiança mútua com um predador totalmente selvagem, que tinha tido apenas experiências ruins com os seres humanos. Obviamente, ela estava me seguindo porque queria companhia. Ela estava se sentindo sozinha. Por mais que eu goste de Lady Liyua, sei que preciso manter distância. Ela é um animal selvagem e queremos que continue assim. Não podemos deixá-la se aproximar muito, porque isso, invariavelmente, seria um convite a um acidente. E isso é a última coisa que queremos. Herbert não permite que Lady chegue mais próximo do que 5 metros. Mas ela continua tentando chamar sua atenção. Eu sabia que alguma coisa tinha que mudar quando ela começou a mudar seu comportamento. Ela arranhava as árvores e até destruiu o assento do carro. E percebi, então, que nunca poderia ser o parque que ela procurava. Ela realmente precisava de uma companhia de sua própria espécie. Finalmente, em outubro de 2008, isso foi possível. Herbert não é o único que vem acompanhando a delicada situação de Lady. Craig Reed, funcionário dos parques africanos, gerencia o Parque Nacional de Liyua. E nos últimos dois anos, ele tem traçado um plano para trazer leões de volta para lá. Um dos principais objetivos do gerenciamento de parques nacionais africanos é reabilitar os processos naturais que sempre aconteceram aqui. Os leões sempre foram uma parte importante nos processos que ocorrem aqui e, por isso, achamos que seria muito importante trazê-los de volta. Acho que Lady Liyua se tornou uma personagem especial e será fantástico para ela abandonar essa posição e se tornar uma leoa normal outra vez. Para mim, esta é a parte mais importante em todo o processo. Mas antes que um macho possa ser trazido, a equipe dos parques africanos precisará colocar um colar em Lady Liyua para que eles possam encontrá-la caso algo dê errado durante sua remoção. Apesar do cuidado especial do veterinário Ian Parsons, um sedativo pode ser uma experiência traumática para qualquer animal selvagem. Mas será que vai ser suficiente para abalar sua recém-descoberta fé nos humanos? O tiro é perfeito. A equipe precisa agir depressa. O tiro é perfeito. Essa foi a primeira vez que a toquei e devo dizer que ela tem uma presença incrível. Fique imaginando como ela reagiria ao processo. Realmente espero que ela não volte a se esconder depois de tudo isso. Depois da colocação do colar em Lady, começa a jornada de 450 quilômetros para Cafue, para que ela encontre um macho qualificável. um leão jovem, saudável e procurando um bando próprio. A equipe está feliz, mas levar o macho até Lioa não será fácil. É a Estação das Secas, e a longa estrada de volta está repleta de perigos. Temos um macho agora. Serão de 8 a 10 horas até Lioa. Vamos torcer para que dê tudo certo, e depois, vida nova, novo bando. Com toda certeza, ela não vai ser mais uma leoa solitária. As estradas são ruins, a temperatura está alta, e o leão precisa ser sedado muitas vezes antes de finalmente chegar a Lioa. Depois de longas 11 horas, eles finalmente chegam. Não lhes resta nada a fazer se não deixar o leão confortável, com uma boa refeição e esperar que ele acorde. Mas algo dá errado. O leão entra em pânico e precisa ser sedado outra vez. Mas dessa vez, ele entra em choque e regurgita toda a comida. Ele não aguenta. Tudo o que a equipe pode fazer agora é cremá-lo, para que os sedativos em seu sistema orgânico não envenenem os animais que forem se alimentar de sua carneça. Foi frustrante. Este leão ia ser o início de um novo bando junto com o Lady. E agora... Nem sei se ela aceitou o colar e como irá reagir aos humanos e a mim. Vamos ver como vai ser. Herbert retorna ao acampamento para continuar filmando. Mas paira uma sombra sobre ele e a equipe. Ele ainda não sabe como Lady Lioa irá reagir ao colar. E se a relação deles mudou? Mas ela está esperando por ele. Confiante como sempre. Vê-la de novo me fez sentir que não podemos desistir dela. Os parques africanos estão planejando uma segunda recolocação, depois de aprender com a primeira tentativa fracassada. Desta vez, eles esperam quase oito meses até o final da estação das chuvas, quando grande parte da região permanece embaixo d'água. No dia 11 de maio de 2009, a equipe retorna a Cafui. Quando o sol se põe, as gravações dos rugidos da leoa sobre o vale atraem jovens machos para a área, com a irresistível promessa de acasalamento. Tem dois leões vindo em nossa direção. Ótimo, ouvimos eles chamando. São dois machos? Desta vez, a equipe aposta numa coalizão. Dois irmãos que poderão dar suporte um ao outro durante o processo de recolocação. O que é isso? O que é o Dr. Black patient? Ele está breathing beautifully. Ele é normal. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ao amanhecer, a jornada começa. Será uma viagem de cinco horas no caminhão até os pântanos que cercam a planície de Líua. E outra hora de barco até lá. Atravessar os pântanos diminui a jornada pela metade. E a equipe precisa se mover depressa. O Dr. Parsons quer administrar a quantidade mínima possível de sedativos nesses leões. E o efeito desta dose passará em uma hora. A estação das chuvas apresenta outra vantagem. Os leões têm um forte instinto de voltar ao lugar onde vivem. Mas a cheia das águas deverá mantê-los presos em Líua. Tempo suficiente para que eles estabeleçam um novo território por lá. Os moradores locais se amontoam para ver as novas chegadas quando a última parte da jornada começa. Será uma corrida de uma hora através das planícies de Líua até o cercado. O tempo é tudo aqui. Os machos começarão a voltar a si em breve. A equipe precisa deixá-los em segurança dentro do cercado antes que eles acordem e fiquem perigosos. Antes de serem soltos, um dos machos precisará usar um colar para que os movimentos da dupla possam ser monitorados se os animais apreendidos tentarem voltar para casa. Cada segundo é importante agora. Os leões estão tão grogues que mal conseguem se mover. Mas o estupor causado pela droga vai passando a cada minuto. A equipe se move depressa e em silêncio para causar o mínimo de estresse possível aos leões. Eles ficarão nesse cercado conhecido como Boma durante duas semanas para evitar que machuquem Lady ou que tentem escapar e voltar para Cafoe. Eles irão se acostumar aos poucos a seu novo ambiente. E para o Dr. Ian Parson, essa recolocação até agora tem sido um sucesso. Os leões chegaram, estão aqui agora, tranquilos, acordando devagar, saindo do anestésico. Espero que a tranquilidade continue. Levará mais meia hora ou uma hora até que eles estejam totalmente acordados. E se tudo der certo, eles terão uma recuperação tranquila. Ataques extremos. Nos últimos minutos, a equipe espera a distância para ter certeza de que os machos irão acordar sem complicações. Os leões parecem saudáveis. Eles não tiveram problemas com a viagem. Mas durante a noite, gritos de dor ecoam da Boma. Craig sai logo cedo para ver o que está acontecendo. Os leões estão desafiando a cerca elétrica. Tem um macho caído ali. Os machos estão agitados, com arranhões por causa de suas investidas contra a cerca, mas ilesos. Como esperado, eles parecem estar acalmando um ao outro. Mas seus gritos alertaram outro alguém além de Craig. Eles sentem o cheiro dela antes de vê-la. A experiência diz aos machos para ficar na defensiva. Leide não tem certeza sobre como lidar com os recém-chegados. Ela marca o território ao redor da Boma para fazer valer seus direitos. Mas a tensão não dura muito. Durante os quatro dias seguintes, os leões se acomodam. Leide fica com eles dia e noite, deixando-os apenas para caçar. A agressão parece ter se transformado em curiosidade. E o medo em segurança. Eles estão começando a se aceitar. Tudo parece estar saindo perfeitamente de acordo com o plano. Até que no quinto dia, Herbert e sua equipe fazem uma chocante descoberta. Quando chegam à Boma, não veem os leões. Sr. Tembo, dê uma olhada. O rastreador de Herbert, Jacob Tembo, descobre algo bem mais perturbador. Tem um buraco na cerca. Os leões devem ter saído por ali. Eles estão por ali. Vamos, vamos. Vamos ver se conseguimos encontrá-los. Vamos dar uma andada por ali e talvez a gente os encontre. As implicações são devastadoras. Se os leões foram para o norte, a direção de Angola e o colar ficar fora de alcance, poderá ser o fim de mais uma recolocação. Mas não. A apenas alguns metros da Boma, a equipe encontra a Lady e os leões deitados calmamente, um cuidando do outro. Leite começa a rolar. Mas dessa vez, não é por causa de Herbert. É para seus primeiros parceiros de verdade em sua vida de solidão. A Boma é aonde se tornou a pericina. A Boma é a maior luz. A Pura é a maior luz. A Boma é a maior luz. Ou a colar é a maior luz. Ele pôr com uma cor e a maior luz. Só o tempo dirá se os machos aceitarão Lady Lioa, se acasalarão com ela e formarão um novo bando. E ainda assim, Lady criará filhotes de uma nova geração de leões em Lioa. Mas por enquanto, pelo menos, seu chamado não ficará sem resposta. Ela não é mais a leoa solitária. As diminui. Às vezes, ela abandona calmamente uma caça fresca. Preferindo rolar em frente ao veículo de Herbert, enquanto seu prêmio é pilhado. Com tanta abundância, dificilmente vale a pena brigar. Porém, em janeiro, as coisas mudarão outra vez. As chuvas chegarão em seu máximo e as planícies desaparecerão sob as águas. A planície se torna altamente inacessível. Ninguém sabe como Lady consegue caçar no meio da inundação. Mesmo assim, estação após estação, a leoa solitária supera todas as dificuldades que surgem. Ano após ano, filmando aqui nestas planícies, fui entendendo cada vez mais essa criatura. E percebi que ela não só estava sobrevivendo, como também estava se desenvolvendo. Porém, havia outra coisa que ela não podia suportar. Sua solidão, seu isolamento. Lady Lioa a usará em sua vantagem. Herbert observa o início da caçada. Lady Lioa a usará em sua vantagem. Os filhotes recém-nascidos são as vítimas perfeitas. Lady Lioa come sozinha. Ela não precisa de uma refeição muito farta. Apenas um filhote a manterá satisfeita por quase uma semana. Maria Lioa a usará em sua vantagem. Apoio e levaram a dominar. Apoio e levaram controlada. Pode tomar umлись buçã. A cena acaba em segundos, um fim quase piedoso para a mãe em agonia. É uma grande caça para a Lady, que a alimentará durante dias. A mãe foi silenciada depressa, mas seus gritos durante o parto podem ter sido ouvidos. Lady tenta arrastar a pesada carcaça para dentro da proteção da grama mais alta, mas é tarde demais. Ela foi descoberta. Feliz com a caçada fácil, Lady brinca com a carcaça como se fosse um filhote ainda. Devastadoras. Se os leões foram para o norte, a direção de Angola, e o colar ficar fora de alcance, poderá ser o fim de mais uma recolocação. Mas não! A apenas alguns metros da boma, a equipe encontra Lady e os leões deitados calmamente, um cuidando do outro. Lady começa a rolar. Mas, dessa vez, não é por causa de Herbert. É para seus primeiros parceiros de verdade em sua vida de solidão. Lady começa a rolar. Lady, 22, por todas, não é por causa de Jesus. Lady, 22, por todas, não é por causa de Jesus. Lady, 26, por todas, não é por causa de Jesus. Lady, 27, por todas, não é por causa daonianidade mais alta. Mother lime. 1975, Mindy, 21, por todas, só de Deus. Mr. 누구, nem é por causa de Jesus. Baby, 21, por todas. Cody, você é um務ado tanto pent tapes que deve ser nunca surpreendido até Deus quem! Gustavo treinado, Consulta Larvaez. P hopa umaispiel negou. ünde para suapowered para a Candy. Ao amanhecer, a jornada começa. Será uma viagem de cinco horas no caminhão até os pântanos que cercam a planície de Líua. E outra hora de barco até lá. Atravessar os pântanos diminui a jornada pela metade. E a equipe precisa se mover depressa. O Dr. Parsons quer administrar a quantidade mínima possível de sedativos nesses leões. E o efeito desta dose passará em uma hora. A estação das chuvas apresenta outra vantagem. Os leões têm um forte instinto de voltar ao lugar onde vivem. Mas a cheia das águas deverá mantê-los presos em Líua. Tempo suficiente para que eles estabeleçam um novo território por lá. Os moradores locais se amontoam para ver as novas chegadas, quando a última, estando entre a grama alta, não note sua aproximação. Mas os gnos preferem a grama baixa. Eles ficam nas planícies abertas, onde predadores gananciosos não têm onde se esconder. Geralmente, os leões caçam em bandos, que cercam a presa e a direcionam para uma emboscada. Mas Lady não tem essa vantagem. Ela precisa espreitar sua presa sozinha e totalmente exposta. Ela precisa escolher bem seu alvo. Ela procura por um animal afastado de seu bando, desatento, com a guarda baixa. Como os gnos avisam uns aos outros sobre qualquer perigo, ela precisa se aproximar invisível a qualquer um dos membros do grupo. Apenas uma olhada em sua direção, um suor de alarme, e sua caçada estará arruinada. Continua. Levará mais meia hora ou uma hora até que eles estejam totalmente acordados. E se tudo der certo, eles terão uma recuperação tranquila. Ataques estados. Nos últimos minutos, a equipe espera a distância para ter certeza de que os machos irão acordar sem complicações. Os leões parecem saudáveis. Eles não tiveram problemas com a viagem. Mas durante a noite, gritos de dor ecoam da boma. Craig sai logo cedo para ver o que está acontecendo. Os leões estão desafiando a cerca elétrica. Tem um macho caído ali. Os machos estão agitados, com arranhões por causa de suas investidas contra a cerca, mas ilesos. Eu sabia que alguma coisa tinha que mudar quando ela começou a mudar seu comportamento. Ela arranhava as árvores e até destruiu o assento do carro. E percebi então que nunca poderia ser o par que ela procurava. Ela realmente precisava de uma companhia de sua própria espécie. Finalmente, em outubro de 2008, isso foi possível. Herbert não é o único que vem acompanhando a delicada situação de Leide. Craig Reed, funcionário dos parques africanos, gerencia o Parque Nacional de Liyua. E nos últimos dois anos, ele tem traçado um plano para trazer leões de volta para lá. Um dos principais objetivos do gerenciamento de parques nacionais africanos é reabilitar os processos naturais que sempre aconteceram aqui. Os leões sempre foram uma parte importante nos processos que ocorrem aqui e por isso achamos que seria muito importante trazê-los de volta. Acho que Lady Liyua se tornou uma personagem especial e será fantástico para ela abandonar essa posição e se tornar uma leoa normal outra vez. Para mim, esta é a parte mais importante em todo o processo. Mas antes que um macho possa ser trazido... Os filhotes e os filhotes são um resíduo. Os filhotes e os filhotes são um resíduo. Os filhotes e os filhotes são as vítimas perfeitas. Lady Liyua come sozinha. Ela não precisa de uma refeição muito farta. Apenas um filhote a manterá satisfeita por quase uma semana. Apenas um filhote. Terá que ser um impulso extra ou... ...ruins com os seres humanos. Obviamente, ela estava me seguindo porque queria companhia. Ela estava se sentindo sozinha. Por mais que eu goste de Lady Liua, sei que preciso manter distância. Ela é um animal selvagem e queremos que continue assim. Não podemos deixá-la se aproximar muito porque isso, invariavelmente, seria um convite a um acidente. Isso é a última coisa que queremos. Herbert não permite que Lady chegue mais próximo do que cinco metros, mas ela continua tentando chamar sua atenção. Eu sabia que alguma coisa tinha que mudar quando ela começou a mudar seu comportamento. Ela arranhava as árvores e até destruiu o assento do carro. E percebi, então, que nunca poderia ser o par que ela procurava. Ela realmente precisava de uma companhia de sua própria espécie. Ela precisa espreitar sua presa sozinha e totalmente exposta. Ela precisa escolher bem seu alvo. Ela procura por um animal afastado de seu bando, desatento, com a guarda baixa. Como os guinus avisam uns aos outros sobre qualquer perigo, ela precisa se aproximar invisível a qualquer um dos membros do grupo. Apenas uma olhada em sua direção, um suor de alarme, e sua caçada estará arruinada. Apenas uma olhada em sua direção, um suor de alarme, e sua caçada estará arruinada. Apenas um filhote a manterá satisfeita por quase uma semana. Apenas um filhote a manterão em sua direção, um suor de alarme, e sua caçada estará um suor de alarme. terá que ser um impulso extraordinário e velocidade total para a Leua cobrir mais de 100 metros. Fiquei maravilhado não apenas com a velocidade dela, mas com a distância que ela percorreu. Mas naquela noite eu também percebi que a caçada não é o único desafio que ela enfrenta aqui, nesta planície. Lady Leua é a única leoa aqui, mas não é a única. Às vezes ela fica próxima à barraca. Eu durmo e ouço o ronronar dela. E na manhã seguinte eu acordo, e ela ainda está lá. Foi realmente incrível vivenciar essa confiança mútua com um predador totalmente selvagem, que tinha tido apenas experiências ruins com os seres humanos. Obviamente ela estava me seguindo porque queria companhia. Ela estava se sentindo sozinha. Por mais que eu goste de Lady Leua, sei que...